Ei, você que tem de oito a oitenta anos Não fica aí perdido como ave sem destino Pouco importa a ousadia dos seus planos Eles podem vir da vivência do ancião Ou da inocência do menino O importante é você crer Na juventude que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Nunca deixe se levar por falsos líderes Todos eles se intitulam Porta-vozes da razão Pouco importa o seu tráfico de influências Pois os compromissos assumidos Quase sempre ganham subdimensão O importante é você ver o grande líder Que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Não se deixe intimidar pela violência O poder da sua mente O poder da sua mente é toda a sua fortaleza Pouco importa esse aparato bélico universal Toda força bruta representa nada mais Do que um sintoma de fraqueza O importante é você crer Nessa força incrível que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Começando mais um programa Luar do Sertão Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E hoje começando com esse rock rural Com essa música folk maravilhosa Porque o convidado de hoje é um dos grandes representantes Dessa música brasileira Desse estilo maravilhoso Que mistura tudo e faz esse som tão bonito Querido Tuia aqui com a gente Seja bem-vindo, Tuia Maravilha Que alegria mostê-lo aqui com a gente Bom, prazerzão pra mim Nossa, que prazer Eu que te acompanho já há mais tempo Essa musicalidade incrível que você traz Que alegria É, então, a gente bebe nessa fonte Desses mestres Como você acabou de cantar agora lindamente Zé Geraldo E a gente tenta fazer, né Com a nossa identidade Mas seguindo o legado desses mestres aí Que coisa boa Tuia que é do nosso Vale do Paraíba, não é isso? Exatamente Você é de qual cidade, Tuia? Eu sou nascido de Jacareí Ah, legal E aí foi pra São Paulo? É, eu fui Minha história, depois disso Cara, comecei há 25 anos atrás, né E eu tive uma banda que se chamava Doutor Jeca Que já fazia um lance desses de rock rural Só que na época nós éramos jovens E a gente fazia uma coisa com rock mais pesado Mas sempre com a viola Sempre com essa influência do Vale do Paraíba, né E eu fui morar no Rio de Janeiro Fiquei 10 anos por lá O tempo da banda E, cara, fizemos muitos shows Muitas coisas E uma banda sabe como é que é, né? É que nem requeijão, né? Tem prazo de validade Então acabou que, né? Segui meu caminho de carreira solo E tô há 10 anos nessa estrada de carreira solo Bom demais É Vamos cantar um bocadinho? Bora, vou cantar Cantar uma música que tá no meu Mais recente Não pode falar o último Que dá azar Mais recente trabalho Que chama Versões de Vitrola, volume 1 É uma música que tá me dando muita felicidade Porque ela tá entre as mais tocadas Nas rádios de MPB do Brasil Que maravilha Tá entre as 5 mais tocadas Então, assim, pô, a gente tá super contente Um artista independente, né? Vamos mostrar pro povo de casa, então Essa belezura que você traz aí pra gente É o Fusquinha turbinado no meio das Ferraris Quando a vida avista a nuvem negra Escuro o mundo, eu sou um dia cinza Eu ouço a sua alegria O mais claro sol da sinfonia Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida, a pressa, meu calor Somos cores lentas de sabor Frase solta a letra, leve a dor Só pro poemas na janela da sua vida Um coração se abrirá Só pro poemas na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Não lamente as noites sem clarezas Não alimente a sede de alteza Não vá secar suas riquezas Pois teus olhos correm rios de franqueza Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida, a pressa, meu calor Somos cores lentas de sabor Somos cores lentas de sabor Frase solta a letra, leve a dor Só pro poemas na janela da sua vida Um coração se abrirá Só pro poemas na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor não choverá O amor não choverá O amor não secará O amor não choverá O amor não secará O amor não secará Só pro poemas na janela da sua vida Um coração se abrirá Sopro poemas na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor no chão verá Que maravilha! Hoje, Tuia, aqui no nosso programa, trazendo a música folk, o rock rural. Rock rural que é um movimento, né, Tuia? É, é um movimento que começou lá atrás, nos anos 70. Isso, ali no finalzinho, anos 60, anos 70, misturando um pouco da música country, da música folk americana. Folk americana, exatamente. E aí com os nossos caipiras aqui, né? Exatamente, é uma mistura desse estilo que veio de fora, que foi numa época, ali dos anos 70, e com as influências brasileiras. Inclusive os instrumentos, né? A guitarra misturando com viola, com o violão de 12, ali. O acordeon. Sim, o acordeon, fazendo os arranjos bonitos. É, eu acho que é uma maneira nossa de interpretar essa música, né? Sim, sim. Eu acho que tudo que o brasileiro pega, transforma, faz bonito, cria identidade. Exatamente, isso é legal. Exatamente, né? Acho que esse é o diferencial, né? A música brasileira é tão rica, né? E grandes representantes, né? A gente tem ainda em ativa, né? Sim, sim. Sai Guarapira, próprio Zé Geraldo. Tem uma turma boa. O próprio Renato Teixeira, o Homem Sater, né? É um pouco disso aí do rock rural. Tem, tem. O próprio Renato sempre fala isso, né? Que a música dele é a música folk. Sim, sim. Apesar de ter essa referência, né? Da música caipira de raiz, né? O Renato é um grande exemplo, né? O Zé são exemplos que pegaram essa música e transformaram em música brasileira. A MPB, né? Transformada, né? Em folk, né? E quando que pra você, você disse assim, olha, não, é o que eu quero fazer, assim. São as minhas referências e também vou dar o meu colorido aqui pra esse movimento, pra essa musicalidade. Então, né? Quando eu era novo, pô, eu cresci nos anos 80. Então, assim, a gente ouvia muito isso na mídia, né? Era uma época que Sá Rodrigues e Guarapira, Tavito, Renato Teixeira, José, o Almiro, né? Essa galera toda tocava na TV e tocava no rádio, né? E eu também sempre gostei de rock, né? De música brasileira e de rock. Então, assim, quando eu ouvi isso, pra mim era referência do que era a música brasileira. Assim, apesar de gostar de samba também, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Não é. E viola idem. Então, mas como eu sou daqui do Vale do Paraíba, isso estava muito presente. A gente frequentava domingo no Mercadão Municipal, tinha as rodas de viola, né? Então, era algo muito próximo de mim, junto com essa referência toda. Então, quando eu comecei a fazer música, sempre teve isso. Sempre teve essa referência mesmo da terra, sabe? Do Vale, no caso, né? Então, o Dr. Jeca, né? Que foi minha primeira banda e meu começo na vida profissional. A gente já fazia isso, né? Nos anos 90, que era esse rock misturado com as violas caipiras, né? Com esse sertanejo, né? E a banda durou 10 anos e depois disso, eu fui morar no Rio de Janeiro, fiquei 10 anos no Rio. Mas, quando eu comecei a minha carreira solo, foi só tirar um pouco das guitarras, do rock mesmo. E ficou o quê? Ficou a canção. A canção folk, né? A canção rock rural. Bonito demais. Vamos fazer alguma coisa dessas lendas aí do rock rural? O que você separou pra gente? Ah, então, tem uma música que eu gravei nesse trabalho que eu lancei, que é o Versões de Vitrola, que é uma do Zé Geraldo, né? Aproveitar o teu gancho. E é um clássico do Zé, né? Que, poxa, tem 50 anos aí, que é uma música que ficou muito popular, muito regravada. E eu também quis dar o meu temperinho, o meu jeito de fazer ela. Que maravilha. Se chama Senhorita. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tem o sol com um amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão, tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo. Vem morar comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Traz o que é seu e vem correndo. Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão, tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo. Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Agora no nosso cantinho da poesia Olavo Bilac Você aí de casa que gosta de poesia Dos nossos poetas brasileiros Também pode sugerir aqui pro nosso programa Mande mensagem pra gente através das nossas redes sociais No Instagram programa Luardo Sertão também No Facebook A gente vai ficar muito contente De receber sua mensagem Hoje então via láctea Olavo Bilac Ora direis E ainda as procura pelo céu deserto Direis agora Três loucado amigo Que conversa com elas Que sentido tem o que dizem Quando estão contigo E eu vos direi Amai para entendê-las Pois só quem ama pode ter ouvido Capaz de ouvir E de entender Estrelas Via láctea Olavo Bilac Hoje aqui no nosso cantinho Da poesia E por aqui a gente segue Com o querido Tuia Tuia que lançou Recentemente Uma versão maravilhosa Desse clássico Do nosso querido Renato Teixeira Romaria Essa música Que é uma expressão Do povo De devoção De carinho O amor materno De Nossa Senhora Aparecida Exatamente E é claro Que você tem que fazer Pra nós hoje aqui Assim foi super Pra mim foi super especial Estar aqui hoje Porque é o primeiro programa Que eu estou divulgando Essa música Que legal demais Que coisa mais bonita Do que lançar Um trabalho Aos pés da mãe Aparecida Isso é Isso é sorte demais Então vamos de Romaria Bora É de sonho E de pó O destino De um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perdendo-se na vida A custa de aventura Descasei Descasei Me joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De aparecida Ilumina Ilumina-me no escuro E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De aparecida Ilumina-me no escuro E funda O trem Da minha vida Me disseram Me disseram Porém Que eu viesse Aqui Pra pedir De Roma e Aiprece Paz nos desaventos Como eu não Como eu não Sem rezar Sou caipira Fez pra gente Numa roupagem maravilhosa Parabéns Tuia Que coisa linda Eu sempre digo Que é melhor Tentar fazer Do teu jeito Porque pra fazer Pra tentar fazer Igual Deixa 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 pros mestres Deixa pra eles fazerem Porque não tem concorrência Maravilha Nós estamos Nesse tempo De Natal Maravilhoso Né E quero cantar Uma música aqui Uma composição Minha Uma moda De viola E fiz em homenagem A São Gonçalo Dom Amarante Daqui a pouquinho Em janeiro Nós vamos Celebrar São Gonçalo Ele que é padroeiro Dos violeiros Protetor De tantos violeiros Pelo nosso Brasilzão Afora Eu vi Um moço Descendo o rio Chapéu Chapéu Acabou e encostou na barranca do rio Prozei Eu sou o violeiro Eu sou o violeiro Descumpro Cumpro minha missão Protejo as meninas De beira de rio Não deixo-os cair Nas garras do rio Descendo o rio Tocando guiola Ponteando bonito Provoca ilusão Ele leva embora Em sua canoa Vão viver as meninas Vão viver as meninas Pro baixo do chão Eu passo o e-mail e aviso quem posso E se for preciso eu faço ter ela Com esse violeiro de chifre de rabo Quando eu visco a viola logo amarela Conheci nesse dia Conheci nesse dia o santo famoso Protetor dos violeiros que a história revela Cantando, tocando, dançando, catira É desse jeitinho que pra ele reza E viva São Gonçalo do Amarante Protetor dos nossos violeiros Tuia Você sabe que Obrigado, obrigado Você sabe que pra isso tudo acontecer Pra gente levar música boa Até o coração das pessoas A gente tem que agradecer muito o pessoal Que faz parte da família dos devotos O nosso muito obrigado Pra você daí de casa Que faz parte da família dos devotos E fica aqui o nosso convite Se você ainda não faz parte 0300 210 1210 Nós contamos muito, muito com a sua colaboração Daqui a pouquinho tem muita coisa boa ainda Tem o nosso quadro Assuntando a viola caipira Mas é claro A gente fica com mais um pouquinho de tuia Cantando pra gente Vamos lá Na noite sem dormir Não sei se a lua Nem mesmo se as estrelas vão brilhar Meu pensamento Risca a escuridão do céu Voando sobre a estrada em que você se foi Eu conto passo a passo A trilha desse adeus E canto nota, nota essa canção Que vem da solidão Que vem da solidão Que nunca vai morrer Porque eu te amo Como as flores da manhã Amam amanhecer A luz da luz que as faz voar A luz da luz que as faz voar Não deixe o meu amor se apagar Ah, na noite sem dormir Não sei se a lua Nem mesmo se as estrelas vão brilhar Meu pensamento Risca a escuridão do céu Voando sobre a estrada em que você se foi Eu conto passo a passo Eu conto passo a passo A trilha desse adeus E canto nota, nota essa canção Que vem da solidão Que nunca vai morrer Porque eu te amo Porque eu te amo Como as flores da manhã Amam amanhecer A luz da luz da luz que as faz voar Não deixe o meu amor se apagar Não deixe o meu amor me esquecer Porque eu te amo Como as flores da manhã A mão amanhecer Luz da luz da luz que as faz voar Não deixe o meu amor se apagar Na noite sem dormir, não sei se há luar Nem mesmo se as estrelas vão brilhar Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha de madeira É um versinho que nele escrevi Você eu sei passar esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que o sinal é aquele E nem sequer se lembra de olhar Aqui tão longe eu pego a viola E aquele verso começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dó a gente quer lembrar Você talvez não saiba o que é a saudade Uma lembrança você nunca senti Pois esqueci, às vezes tenho vontade Essa vontade de meu peito ferir No dia que doei seu coração Uma saudade que tanto senti Você chorando passará lá no morão E meu verso que nele escrevi Luar do sertão Luar do sertão sempre trazendo nossa música caipira Nossa música brasileira Hoje com alegria de ter aqui Um cantor, compositor, grande representante Da nossa música folk Querido Tuia Cantando bonito aqui pra gente Trazendo essa roupagem, essa linguagem Tão maravilhosa Da sua musicalidade Tuia, nós falamos dos grandes mestres Da música do rock rural Mas é claro, você também compõe Você traz os seus arranjos Você separa um tempinho lá Pra você escrever Como que é isso? Poesia brota naturalmente Eu acho que assim Claro que tem o trabalho em cima da composição Não é simplesmente É lapidado É aquela história do 10% de inspiração E 90% de transpiração Então assim Mas eu procuro Eu procuro sempre Estar exercitando isso Mas tem fases Tem fases que Que a vida Porque cara A gente compõe Em cima Do que a gente vive A vida que te traz isso E a gente se expressa Através da música Da arte Então assim Tem épocas Que vem coisas Tem épocas Que vem Que você começa a trabalhar em muita coisa E tem épocas Que você fica Que a coisa parece Que a antena Não capta muita coisa Tem uma aridez Um negócio de deserto Tem hora que bate no coração da gente E tem um certo desespero Isso tem até uma história Entre os compositores Mas é muito legal Parece que você nunca mais vai fazer música Você fala Caramba Acabou Não tem mais o que fazer Secou a fonte Parece Secou a fonte Mas vem muito Disso Do que você está passando Pela tua vida Acho que isso Que é o grande Onde a gente se alimenta É vivendo E agora o nosso quadro Assuntando a Viola Esse espaço reservado Para a gente falar um pouquinho Da Viola Caipira Esse instrumento tão bonito Que tem um som contagiante E hoje para brilhantar a nossa noite Quero receber e desejar agradecer O querido Virgílio Lima Lá de Sabará, Minas Gerais O que eu fiz na verdade Foi adaptar a técnica Do violão clássico A técnica de construção Do violão clássico Para a construção da Viola Respeitando A sonoridade A intenção da sonoridade Da Viola Porque isso a gente Às vezes Observa que alguns fabricantes Fazem uma Viola Mas eles fazem o que? Um violão pequeno E a Viola não é um violão pequeno Ela tem características Próprias dela Ela tem Ela tem que ter Uma sonoridade própria Dela Um timbre próprio Exatamente para distingui-la Do violão Quando eles dois juntos A Viola que se faz aqui Depende de como é Quais são os critérios De assentamento Que a gente vai dar Essa característica Porque não é a fronteira O cara faz a Viola em São Paulo No Rio Grande do Sul Ou aqui Ou seja lá que for Da mesma maneira Agora existe Uma Viola Ancestral Que eu só posso Buscar como referência Exatamente a Viola de Queluz Restringindo lá As duas famílias Meirelles e Salgado Que por questões Geográficas Inclusive Eles estavam Restritos lá As Violas Tem tudo a ver Às vezes é difícil Você distinguir Se ela foi feita Se é Meirelles Ou se é Salgado Se ela não tiver Uma referência Ou um selo Que tem muitas semelhanças São sutilezas Que nos levam A saber Se era uma Ou se era outra E hoje você pode ver Executantes de Viola Que exploram O instrumento De uma maneira Com tanta qualidade Quanto qualquer outro instrumento A Viola Que tem um repertório próprio Mas ela se apropria Também do repertório De outros instrumentos Você vê Pode se tocar Músicas clássicas Beatles Seja lá o que for Corre um boato Aqui de onde eu moro Que as mágoas Que eu choro São mal ponteadas E no capim Mascado Do meu boi A baba Sempre foi Santa e purificada Diz que eu rumino Desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou mastigando O mundo Irruminando E assim vou levando Essa vida Má vaga É que a Viola Fala alto No meu peito Amado E toda moda É um remédio Pro meus dias É que a Viola É que a Viola Fala alto No meu peito Amado E toda mágoa É um mistério Fora desse plano A todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha No verso Do reverso Da vida inteirinha A de encontrar Minucateretê A de encontrar Minucateretê Tem um ditado De tu como certo Cavalo esperto No espanta boiada E que refuga O mundo Resmungando Passar aberrando Essa vida Amavada Compadre meu Que envelheceu Cantando Diz que Ruminando Dá pra ser feliz Por isso Eu vagueio Ponteando E assim Procurando A minha flor De lis É que a Viola Fala alto No meu peito Amado E toda moda É um remédio Pro meus dias Vizinho A todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha No verso Do reverso Da vida inteirinha A de encontrar Minucateretê A de encontrar Minucateretê A de encontrar Minucateretê A de encontrar Minucateretê Minucateretê A de encontrar Minucateret Em Band Minucateret 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 Vim de Vida Marvada, linda, hein? Bom demais, querido Túlia. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço demais estar aqui. Encantando o nosso luar de sertão. Obrigado demais, demais. É enorme prazer estar aqui. Me sinto super em casa pelo carinho de vocês, pela audiência que tanto aprecia essa nossa música. E é um prazer estar tocando com essa galera aqui, rapaziada maravilhosa. Turma de primeira, turma de primeira. Estava falando até pra Heloísa, a produtora. É um luxo estar sendo acompanhada aqui. É uma beleza, é uma beleza. Túlia, o pessoal de casa acompanhar, tem música nova e a Romaria com essa versão diferente. É, tem a versão Romaria. Diferente, nas redes sociais. Exatamente, né? Tem esse trabalho meu, que tá em CD no caso, que chama Versões de Vitrola Vol. 1. Que são versões desses clássicos todos. E tem duas músicas inéditas minhas. Que a Flor, que eu cantei aqui, que tá, graças a Deus, indo muito bem nas rádios. Aliás, quem estiver ouvindo aqui, continue pedindo e ouvindo aí. E tem uma versão de uma música que chama Céu Minha, que tem a participação da Elba Ramalho. Ah, que legal. É, e é isso. Ano que vem tem disco novo, tem trabalho que tá prontinho. Nas plataformas digitais, consegue escutar? Já tá. Túlia. Só digitar Túlia. Só botar Túlia, que não deve ter muitos lá, não. Não deve ter muitos. Nas redes sociais, pra conversar com você, mandar mensagem, shows, como é que é? Ó, Instagram, Túlia Cantor. Legal. É, aí, pô, tamo lá no TikTok, Túlia Lencioni, Facebook também, Túlia Lencioni. Lencioni, que é meu italiano, meu sobrenome. Aí. Mas é Túlia que, com certeza, as pessoas me acham lá. Bom demais. Obrigado, Túlia. Uma alegria. Olha, queridão, obrigado. Prazer aqui, compartilhar com o teu talento. Obrigado, obrigado. Tua simpatia e essa viola linda que você faz aí. Olha, e a gente vai pra casa cantando também aqui um clássico. Nossa. Hoje o programa foi, na verdade, uma grande reverência aos grandes mestres. Com certeza. Então não podia faltar aqui Tunique Tinoco também pra terminar o programa. Que beleza. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado e você me desprezou. Eu já fiz um juramento, eu nunca mais tenho algum. Pra viver quem é chorando por todo lugar que eu vou. Quem canta a seu mal espantar, chorando será pior. O amor que vai e volta, na borda sempre é pior. Chora viola e sanfona, chora triste o violão. O que é madeira chora, pedira meu coração.